Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com uma gameplay vazada, uma demonstração em engine vazada do jogo Crimson Desert, que eu trouxe um trailer com gameplay estendida, alguns vídeos atrás, muita gente achou sensacional, como eu, mas muitas pessoas, assim como eu, também não estão acreditando naquilo que está vendo, o jogo apareceu em alguns eventos que a gente cobriu aqui no canal e a galera ficou com o pé atrás também, parece bom demais para ser verdade. E agora com essa gameplay aqui, com essa demonstração, a gente tem uma ideia melhor de como vai ser a base do jogo, a ambientação, os gráficos, o personagem, o movimento dos personagens e cara, está ainda mais promissor do que a gente já viu, vocês sabem que eu não sou de criar hype não, mas realmente eu achei que está bem maneiro. Então nesse vídeo aqui, a gente vai estar dando uma conferida e fazendo alguns comentários em cima dessa gameplay vazada do Crimson Desert. Inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal, a única gratificação que a gente tem aqui é ver que o canal está crescendo, que a galera está gostando dos vídeos, então inscreve no canal, não custa nada, curte o vídeo se você gostar, compartilhe se você quiser espalhar o vídeo para aumentar o engajamento e vamos lá conferir esse vazamento do Crimson Desert. Então vamos lá pessoal, antes de tudo o Crimson Desert ia ser um RPG online assim como é o Black Desert, eu acho que é da mesma desenvolvedora, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é da mesma desenvolvedora e o Black Desert quando ele saiu, quando foi mostrado, muita gente também falou assim, cara, criaram um hype do caramba, até eu fiquei no hype daquilo e quando eu joguei era um desastre, um horror, tanto que eu não tive nem coragem de trazer vídeo para o canal, joguei e achei, sei lá, ruim em todos os aspectos, não era absolutamente nada daquilo que foi mostrado. Só que aí os caras decidiram, não, não vamos mais fazer esse RPG online, o Crimson Desert vai ser um RPG offline, focado em campanha e eu acho que os caras acertaram, né? Vamos procurar um outro público e tal, está faltando um jogo assim, pelo menos um jogo assim, bom, a gente vê que, por exemplo, a Ubisoft tenta fazer um Witcher desde o Assassin's Creed Origins e não consegue, e agora a gente tem o Crimson Desert aqui que parece bem promissor. Vamos lá. Cara, eu sei que é muito pouco, né? Principalmente vindo dessas desenvolvedoras chinesas, mas, cara, é muito promissor, né? Isso aqui está num nível Assassin's Creed, né? E o problema do Assassin's Creed nunca foi o personagem ou a ambientação do jogo, né? Tanto que a Ubisoft fez uma coisa incrível no Assassin's Creed Unity, o problema foi que a Ubisoft veio transformando o jogo no RPG, simplificando muita coisa, principalmente a modelagem dos personagens, os diálogos, a interação com os personagens para transformar o jogo no RPG, e o jogo foi ficando cada vez mais genérico, parece que é um copy-paste ali um do outro desde o Origins e não me agrada mais. Mas, ainda assim, ele tem uma ambientação ok, né? Com gráficos ok e o movimento do personagem é interessante e tal. A Ubisoft peca em outras coisas, né? A história dos jogos não são mais tão legais assim, os personagens são horríveis, né? São mal feitos, sem expressão facial, as missões são terrivelmente repetitivas. Então, o Assassin's Creed, pra mim, a Ubisoft tinha que pegar ali e, sei lá, fazer uma outra coisa do jogo. Só que esse jogo aqui está lembrando bastante, né? O Assassin's Creed, e desde que seja um Assassin's Creed bom, talvez seja aceitável, né? Tá muito bonito aqui, cara. Na minha opinião, né? O personagem lembra muito o personagem do Assassin's Creed se movimentando. Dá pra ver ali que tem um terceir leitãozinho na neve. Tá bem feito. Aqui é uma demonstração do clima do jogo, né? Aqui tá, parece uma primavera, aí começa a chover, aí vira o Ghost of Tsushima, né? As florezinhas, as plantinhas voando e depois começa a nevar. Eu não sei se o jogo vai ter essa mudança climática durante o jogo. Na verdade, eu não sei nem se esse jogo vai existir de verdade. E aqui a gente vê, sei lá, parece no outono, né? E dá pra ver ali que tem as partículas e tal. Cara, me parece... Me parece bem feito, cara. Me parece bem feito. Me parece promissor. Junto com tudo que os caras já mostraram até agora. O foda é que a gente não consegue confiar nessas empresas chinesas, né? Tem esse aqui, tem o jogo do Rei Mamako, né? O jogo do Rei Mamako também é impressionante, parece impressionante a gameplay. Só que a gente só vai acreditar, pelo menos eu só vou acreditar quando eu pegar minhas mãos aqui e botar... Ou então até o Ariel lá e o Aleptecos jogarem o jogo antecipadamente, que fazerem um review falando que o jogo... Ó, cara, esse jogo existe. Né? Esse jogo existe. Os caras, porra, chinês lá, estão anos luz na frente da Ubisoft, da EA, né? Da CD Projekt, os caras realmente estão conseguindo fazer jogos mais impressionantes do que essas desenvolvedoras gigantes, né? Porque, cara, isso aqui pra mim... Tirando esse escudo aqui em 1540p, deve estar rodando no Series S... Cara, tudo é muito bonito. Você vê o Tessellation ali das pedras, você vê as árvores... Cara, tá muito bonito. E aí você vai ver que o personagem vai andar ali, ele vai subir nas pedrinhas direitinho... O pé dele vai ficar de acordo, ele não vai entrar no cenário, ou ele não vai ficar subindo e descendo, por exemplo, igual num Dark Souls. Ó lá. É bem parecido com o Death Stranding, né? Pô, cara... Sei lá, é impressionante, cara. Na minha opinião, é impressionante. Eu sei que a gente tá se impressionando muito com pouca coisa, porque esse início de geração, ele tá bem fraco, né? Mas, pô, só de ter a possibilidade... Cara, será que vai aparecer um novo Witcher, cara? Será que esse aqui vai ser um novo Witcher? Porque os caras mostraram muita coisa bacana. Se você não viu o gameplay estendido, com o trailer, dá uma olhada aí. Né? Então o jogo parece ser muito promissor, né? E vendo aqui, basicamente, como o jogo funciona, tá agradável pra mim. Tá muito agradável. Tá muito agradável. E eu realmente tô esperando esse jogo. Vocês sabem que eu não sou de ficar hypado, mas esse jogo aqui, cara... Pô, eu espero que seja... Eu sei que isso aqui também... Né? Os caras... Realmente os caras fazem. Se você procurar aí os caras trabalhando na Unreal, os caras fazem isso aqui até com certa facilidade, né? Então até você partir disso aqui pra um jogo completo, de verdade, aí são outros 500. Mas não deixa de ser impressionante. Essas empresas chinesas aí, elas têm mostrado... Têm demonstrado muito potencial, mas a gente ainda não viu nada concreto vindo deles. Então fica aí a expectativa do Crimson Desert. Coloca nos comentários aí o que você achou, tanto do trailer da gameplay estendida, quanto dessa gameplay aqui, dessa demonstração. Se você tá no hype, se você tá achando... Pô, a Balta, ó... Pé no chão aí, porque é tudo mentira. Você sabe que tudo que aparece na internet é mentira. Sabe que todos esses jogos são fake. Tudo isso é fake. A gente nunca viu nada vindo lá da China. Coloca nos comentários aí a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal. Porra, é muito importante que você se inscreva no canal, cara. Eu vou conseguir terminar o ano sem chegar em 150 mil inscritos. É sacanagem, né? Mas, beleza. Curte o vídeo se você gostar. Tudo que você for comprar, se você puder usar os links na descrição, eu agradeço. Comprando na Amazon, qualquer coisa que você for comprar, você vai estar ajudando o meu canal. Segue lá no Nimo. Nimo.tv.br Para acompanhar as lives. E é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço. É nóis. Até a próxima. Fui!